A foto foi tirada durante um passeio na Europa. Thaísa, na época grávida de sete meses, ao lado dos filhos e do marido, Diogo Gonçalves Xavier. A família é de Anápolis, mas há três anos se mudou para a cidade de Porto, em Portugal, em busca de uma vida melhor. Já chegamos, já conseguimos trabalhar, graças a Deus. E depois disso, começamos a consolidar aqui a nossa vida, conseguimos... O primeiro ano foi bem complicado, é difícil a adaptação. Aos poucos, a família foi se adaptando à nova rotina. Thaísa conseguiu um emprego como babá e Diogo era eletricista. Mas há cinco meses, tudo mudou. Diogo voltava para casa depois de mais um dia de trabalho, quando sofreu um acidente. Ele caiu de moto e bateu com a cabeça no chão. Foi levado inconsciente para o hospital. Esta foto foi tirada poucos dias depois do acidente. Na época, os médicos ainda não sabiam dizer se Diogo iria acordar do coma. Foram 24 dias de muita angústia e incertezas entre a vida e a morte. Os médicos não sabiam se ele acordaria, ele teve traumatismo craniano e fratura no fêmur. Mas depois de 24 dias ele acordou, graças a Deus. Depois veio a recuperação, né? Eles não sabiam se ele voltaria a falar, a andar. Ele ficou um tempo assim paralisado, só com os olhos abertos. Agora, hoje, ele está já no centro de reabilitação, que é o centro de reabilitação do norte, em Baladares. Fica 20 quilômetros aqui de onde eu moro. O alívio por ter saído do coma foi grande, mas o drama ainda estava só começando. Thaisa recebeu dos médicos a notícia de que o tratamento seria longo e que o marido havia sofrido uma lesão grave no cérebro. Ele agora está consciente, ele tem memória, ele lembra da família, mas ele não tem percepção da realidade. Ele cria uma realidade alternativa. Se perguntarmos para ele, onde que você está? Ele fala, eu estou na minha mãe, eu estava aqui falando com meu irmão. Então, assim, ele relembra memórias passadas. No meio de todo esse turbilhão, veio o nascimento da Maria Alice. A bebezinha tão esperada pela família nasceu no dia 20 de dezembro, dois meses e meio depois do acidente. Thaisa se emociona ao lembrar que o marido não pôde acompanhar o parto. Nosso sonho era que ele presenciasse o parto. Para mim foi muito difícil passar pelo parto sem ter ele do meu lado, porque era um sonho mesmo, aí, a Nápoles, os outros dois filhos, ele não pôde assistir. E eu tive que passar por esse momento, que foi sonhar por mim sozinha. Eu sonhei junto com ele e tive que passar por isso sozinha. Diogo ainda está internado, mas vem se recuperando do trauma. Ele não anda, mas consegue falar e mexer os braços. O primeiro encontro de pai e filha foi registrado neste vídeo. Durante a visita, Thaisa fala com Diogo sobre a possibilidade de voltar para o Brasil. Quando você sai daqui, você quer ir embora para o Brasil? Bem, se eu fosse escolher, eu já estava no Brasil há muitos anos. É? Não quero ficar aqui, não gosto muito aqui de profissional. Lá vive melhor mesmo, é de viver, vive isso que eu falo, vive isso é melhor. Os médicos já liberaram Diogo para viajar. O problema é que os voos de Portugal para o Brasil estão restritos por conta da pandemia. Os únicos que tem são de repatriação. Os custos com a viagem podem passar de 20 mil reais. Só que Diogo não tem condições de trabalhar. E Thaisa vai precisar cuidar do marido 24 horas por dia. Vocês estão pedindo ajuda então para conseguir levantar esse recurso, é isso? Para levantar, sim, o valor. E também para conseguir o tratamento para ele aí ou em Anápolis ou Brasília, né? Que tem o Sara Kubitschek, que é um centro especializado nesse tipo de trauma, né? Se a gente conseguisse também a vaga para ele lá, para ele ser acompanhado lá, seria maravilhoso. Obrigado. Obrigado.